O programa de hoje está trazendo um tema muito interessante, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho do futuro e como as crianças estão sendo preparadas para esse mercado de trabalho. Eu estou aqui com o Durval Braga Neto e ele vai trazer algumas informações muito importantes para contribuir com esse tema. E assim, Durval, eu queria que para iniciar você já falasse um pouquinho sobre qual a importância de trabalhar desde cedo a criança, o jovem, o adolescente para o mercado de trabalho. Então, Marcia, como a gente estava falando agora há pouco, o mercado está sofrendo transformações profundas. Dentro de uma economia disruptiva, a gente sabe que muitas profissões estão sendo criadas, outras estão sendo descontinuadas. E é nesse ambiente que os jovens, sobretudo os jovens da geração Y, vão se defrontar. Então, qual é a grande preocupação nesse momento? É que a escola, na verdade, as escolas precisam também caminhar junto com essa transformação, com esse processo de transformação, no sentido de ficar muito atentos à questão das competências transversais, como inovação, como criatividade, liderança. Isso vai fazer uma profunda diferença dentro do currículo e na formação desses jovens. Que quando chegarem lá daqui a alguns anos, por exemplo, um garoto que está no ensino médio hoje, possivelmente ele deve, daqui para a maturidade da carreira dele, deve trocar duas ou três ou até quatro ou cinco vezes de profissão ou mesmo de função dentro de uma companhia. E dentro do currículo que a gente tem, dentro do sistema educacional que a gente tem hoje, isso é muito complicado, porque os jovens estão preparados para colecionar conteúdos. E a gente vive num momento do que eu chamo de aprendizagem conectiva. Quer dizer, o jovem pega um pouco de informação aqui, um pouquinho ali, junta essas informações e já está produzindo coisas diferentes. Então, eu acho que a grande preocupação dos pais e das escolas é se adaptarem a esse momento de transformação. E nós falávamos também nos bastidores sobre essa transformação no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho está sempre tendo uma alteração, uma modificação e as escolas precisam correr também para acompanhar essa evolução. Mas o que a geração Y tem como, enfim, um benefício ou um avanço por essa geração Y ter uma característica específica? Quais são as vantagens dessa geração Y na competitividade no mercado de trabalho? Então, eu acabo de vir de uma reunião que a gente estava discutindo sobre o conflito dos decanos, da geração dos baby boomers ou da geração X com o pessoal da geração Y. Então, os meninos, a garotada da geração Y, ela é uma garotada primeiro extremamente ansiosa, mas por um outro lado extremamente otimista, muito perspicaz. E eles não querem, na verdade, que os desafios cheguem para eles prontinhos. O que eles querem é desvendar, eles querem decifrar esses desafios e construir isso junto em um ambiente muito mais colaborativo. Então, o que a gente percebe é que hoje, o que o jovem está procurando, não é apenas um bom salário, mas são desafios, desafios reais, para que eles se sintam recompensados e gratificados por isso. Então, a gente acredita que quanto mais precocemente possível, a tal das competências transversais que eu falei agora há pouco, como a questão da liderança, do empreendedorismo, isso seja fomentado o mais precocemente possível. A gente está vivendo uma época, por exemplo, antigamente se falava que inglês e informática eram, digamos assim, as competências do futuro. Hoje não são mais. Hoje a gente fala de robótica e de programação. Essas são as linguagens do futuro. Então, será que a escola está acompanhando todo esse processo de transformação? E mais do que isso, eles vão entrar num mercado absolutamente competitivo, como você falou, muito bem equipados, do ponto de vista técnico, mas fica aquela preocupação com a questão comportamental, do autoconhecimento. Será que toda essa competitividade também não pode gerar algumas sequelas, digamos assim? Tem uma pesquisa do Instituto Gallup, que recentemente publicou, falando que 80% da população pesquisada em vários continentes era muito infeliz com o que estava fazendo. E são pessoas extremamente técnicas. Nós estamos vivendo uma época em que a hipercompetição está gerando pessoas extremamente técnicas, tecnicistas, pessoas muito focadas na questão técnica, esquecendo um pouco o lado comportamental, um pouco o lado humano. Eu acho que isso tem que ser observado pela escola e pelos pais também. Com certeza. Agora, um ponto também muito interessante é trabalhar esse aluno, que vai ser um profissional no futuro, mas para a gestão. Muitas vezes eles chegam, mas eles não têm esse perfil que tem a ver também com essa questão comportamental. Então, nesse aspecto, o que a escola pode fazer para desenvolver no aluno esse conceito de liderança? Então, eu acho que o profissional do futuro, ele vai ser muito mais fluido, ele vai ser muito mais multidisciplinar, e ele tem que estar preparado para as questões, por exemplo, se fala muito em resiliência agora. E o que a gente mais vê são pessoas dentro de empresas, em um ambiente altamente competitivo, pessoas extremamente estressadas. Então, eu acho que a atenção a esses aspectos comportamentais, trabalhando, por exemplo, precocemente a questão do autoconhecimento, da inteligência emocional, dessas múltiplas inteligências, de uma forma equilibrada com a questão técnica. Então, eu acho que o mercado está precisando de pessoas muito mais multidisciplinares, muito mais fluidas, e com muito mais coeficiente de inteligência emocional do que especificamente de conteúdo, de memorização de conteúdo. Mas até chegar a esse ponto, nós vamos viver o conflito das gerações. Exato. E aí, Duval, como é que a gente vive isso, e como é que essa geração mais passada pode conviver com essa geração tão acelerada? É um grande desafio, né? Na verdade, tem que ter uma flexibilidade muito grande. Como eu falei para você, eu estava agora há pouco conversando com o gestor de uma instituição, e ele falava sobre essa dificuldade da convivência entre os dois. Na verdade, a tendência é que os decanos, as pessoas mais velhas, sejam um pouco mais inflexíveis, não entendam muito bem isso, mas essa inflexibilidade também parte dessa nova geração. Então, eu acho que os pais nesse momento são peça fundamental para tentar colocar para as crianças, para os jovens, incutir neles a questão da inteligência emocional, do equilíbrio. Essa geração Z que vem aí agora é uma geração que tende a ser um pouco mais equilibrada, um pouco menos técnica, um pouco menos hipercompetitiva. Então, eu acho que o papel da família, o papel da escola, trazendo também para dentro da escola essas metacompetências, essas competências acessórias, isso vai ajudar muito no processo de desenvolvimento. Com certeza. Então, ainda tem muita novidade vindo por aí, com as suas novas gerações que vão surgindo. Eu quero agradecer ao Durval pela participação conosco e dizer que realmente é um desafio para nós e nós vamos seguir juntos nessa caminhada. Exatamente. Está bom? E é isso aí, gente. Tem muita coisa ainda por vir e o Conhecer está apenas começando. Nós voltamos já, já.